É um pássaro? Não, não, eu tô achando que aquilo ali é um avião, hein? Não, é vídeo novo! Salve aí, seus doidos! Ei, tranquilo? Como é que vocês estão? Mano, os caras devem ser muito cegos pra confundir a porra de um pássaro com um avião, né, cara? É a cidade dos míope, essa merda. Mano, o nível de míope dos caras é tanto que é capaz de eles confundir um negócio bem simples, tá ligado? Ah, então você vai lá e para ali do lado daquele caminhão ali, tudo bem? Não, o caminhão aqui dali é uma moto, cê tá ligado, né? Aí vai vir o bagulho de um cachorro. Falando em quem usa óculos aí, cês vão me entender, agora cês vão me entender. Quem nunca passou por aquelas situações constrangedoras, que cê tá vindo na rua assim de boa, e aí passa alguém do outro lado, e cê só escuta, tipo... Fábio! Opa! Beleza? Beleza? Caralho! Mas quem diabos é essa pessoa? Cê não fez ideia de quem seja o cara, mas cê vai cumprimentar pra não deixar ele no vácuo. Ou quando você vê alguém vindo na sua direção, e aí você não sabe se é aquela pessoa que você conhece, mas você quer, quer descobrir, né? Cê vai tentar. É uma coisa engraçada, porque você vai no encontro dela desse jeito. Mano, será que esse cara é o Zezinho, velho? Na moral, igualzinho, mano, cê é louco. Ah não, deixa quieto, mano, deixa quieto. É uma bosta, né, mano? Sem contar muitas outras coisas que você passa quando você usa óculos. O que caralho eles tão falando, afinal? Ô, e aí, como é que tá lá fora? Tá chovendo muito? Não, não, mano, tá de boa, cê. Falando em vergonha, outro dia eu fui atravessar a rua, e aí, sabe aquele momento que você atravessa a rua e você fica parado no meio? Aí passa carro de um lado e passa carro do outro, e você tá ali, só torcendo pra não morrer. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. E aí passou um carro a milhão, meu. Ô, louco, bicho. E aí nesse momento eu só ouvi o cara gritando de longe. Cê é da rua, seu filho da puta. E aí qual foi a minha reação pra ele? Eu olhei, vi ele passando, e falei. É, ô, seu bobo. Eu sou um bosta quando os caras me xingam, tipo, de última hora. Eu não sei reagir a essa situação. E aí acaba que eu xingo ele de um xingamento de quinta série. Ou menos, né, ou bem menos. Bem menos. Que é uma merda, porque eu fico imaginando que o cara deve tá me zoando dentro do carro dele. Agora, em compensação, se eu tenho dificuldade pra xingar as pessoas, eu tenho um amigo meu que xinga por qualquer coisa. Ele quer bater em todo mundo, ele quer xingar todo mundo. Pode vir uma senhora esbarrar nele. A senhora tem 80 anos e você é cega. Ele vai querer dar uma porrada na cara dela. Perdão, eu não te vi. Eu não te vi, engraçada. Perdão, senhor. Perdão, ô caralho, sua filha de uma puta. Eu vou te descer a porrada. Ele é assim mesmo, pra pior, viu? Tipo, bem pra pior mesmo. Fora esses momentos, eu passei muita vergonha na minha escola também. Caralho, como eu passei vergonha. Como, por exemplo, aquele momento que você faz a sua lição correndo, só pra você ter um visto nela, e você não faz ideia da porra da resposta que você colocou na apostila. Ou vai me falar que você nunca fez isso, hã? 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 Seu lixo! Todo mundo já fez essa merda um dia. E acontece uma situação bem constrangedora, quando o seu professor vai pedir pra você fazer o exercício no quadro. Então, turma, pra responder aqui esse exercício no quadro, é... Fábio, pode ser você mesmo. É... E é isso aí, galerinha. Se você curtiu, já sabe, né? Aí, tio, se puder, dá um likezinho aí, ó. Já dá o like aí, já ativa o sininho das notificações, e se inscreva no canal, tá ligado? Porque o barato vai ser louco, meu. Louco. E é isso aí. Falou e valeu. Uhul!